Qual é a sua prioridade? Pastor, a minha prioridade é ganhar dinheiro. Então, realmente, você vai dedicar tempo a ganhar dinheiro e provavelmente vai perder a fé e destruir o casamento. Pastor, a minha prioridade é o quê? Curtir a vida? É jogar videogame? É assistir série? Essa é a sua prioridade? Esse é o seu foco? Ok. Você vai realizar, então, o seu desejo. Por quê? Porque você está dando tempo pra isso. Não vai ter tempo pro casamento, pros filhos. Então você tem que entender o seguinte. Dentro de toda essa situação que é a sua vida, que envolve várias coisas, qual é a sua prioridade? Se você quer esse casamento, você precisa gastar tempo. Tempo. Gastar dinheiro, né? Você tem que investir. Investir. E se você não investe num casamento inabalável, você vai, quando passar pela tempestade, ou pelo terremoto, ou pelo ciclone, ou pelo vento forte, ou seja lá o que for, o que vai acontecer com a sua estrutura? Jesus já disse na Bíblia. Construíram uma casa na areia, e enquanto a casa estava construída na areia e na rocha, sem nenhum problema, elas eram idênticas. Tudo lindo. E elas passaram pelos problemas idênticos. Choveu nas duas, soprou o vento nas duas, tremeu nas duas. A que não tinha um fundamento na rocha, caiu. Caiu, desabou. A que estava na rocha, esta é, esses são aqueles que fazem parte do grupo dos inabaláveis. Desab Eye Nossa Museu ого